Mais uma vez, não podem passar a mão na cabeça desse irresponsável, desse moleque, Arthur, você é um moleque, você não merece o mandato que você tem, você é um canalha, mentiroso, falso, e agora tá claro, Arthur, quem você é? Tô entrando com o pedido de cassação de mandato e a Assembleia Legislativa precisa se posicionar urgentemente, porque a gente não pode deixar isso barato, vamos questionar tudo, MBL, inclusive esse tipo de turismo no leste europeu que vocês foram fazer agora, em plena guerra, seus lixos.